Se você tem interesse nessa fechadura, gosta desse conteúdo, gostaria de saber como que é a pré-montagem e configuração, fique aí nesse vídeo que nós vamos fazer agora! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Cassanho, técnico em fechaduras eletrônicas. Sejam muito bem-vindos a este canal. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, deixe seu like e nos siga lá no Instagram. Dê aquela fortalecida aqui para geral em arroba cassanho.sp. Pessoal, o objetivo desse vídeo hoje é fazer uma pré-montagem dessa fechadura S889 e no final fazemos uma pré-configuração do produto. Vamos lá! Se inscreva no canal! 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 da tranca aqui ó com a chaves a gente vem aqui ó é que é um pouquinho difícil de chegar mas vamos lá ó com a chaves facilmente você faz abertura perfeito aqui você tem uma entrada micro usb para que você faça um carregamento de emergência caso a bateria da fechadura venha acabar tá vamos tampar o compartimento aqui de novo você vê que é um produto muito classe a mesmo você passa a mão aqui nela você percebe que é um vidro ela vai toda lacrada vai toda embalada e com uma proteção aqui nessa frente dela tá para fazer a configuração é a mesma coisa que todas as fechaduras da linha S sempre asterisco hashtag entra no menu troca a senha de a senha mestre e cadastro uma nova senha mestre é o que a gente vai fazer aqui agora então é isso vamos fazer uma configuração básica aqui então vamos lá a gente tentar fazer mais um teste aqui de demonstração utilizando os tags como que ele ficaria vamos lá usando o tag aqui ó lá onde tá escrito card ó bacana perfeito tá a parte de trás da fechadura também é possível acionar essas trancas aqui ó através desses botões aqui espero que dê para vocês enxergarem aqui tá aqui ó open close então a gente colocar na lateral aqui só para a gente ver como que ela vai se comportar close ok vamos supor que a gente vamos abrir ela também agora aqui pelo open e olha que bacana pessoal muito top né legal ah mas eu sou analógico eu não gosto de botão não gosto na outra digital então tudo bem sem problema você vem aqui na maçaneta ó faz abertura normal tá a parte de trás aqui a gente tem uma trava que a gente chama de trava de privacidade tá ou não perturbe que trava que é essa você para quem lembra daqueles ferrolhos antigos que você conseguia fazer o acionamento só por dentro é mais ou menos isso tá quando aciona essa trava aqui você não consegue fazer nenhum tipo de abertura que eu estou por fora tá se eu chegar para abrir aqui ó essa é a quarta trava vamos abrir aqui ó fiz abertura pelo modo de demonstração tá vendo que essa trava não abre né a pessoa falar mas com a chave abre a gente já conseguiu tá vou provar para vocês aqui a chave uma chave bem modesta né achava bem pequenininha eu vou provar para vocês que a chave não vai abrir essa quarta trava tá vamos lá aqui só que que é um pouquinho mais difícil de abrir porque ele precisa de um isso legal fez abertura então com a chave aqui ó eu vou colocar a chave aqui no cilindro beleza e vou fechar aqui a fechei tá tá bom abrir a porta trava não abre tá então assim qual é o risco essa trava só para apartamentos que tem entrada social e serviço tem que tomar muito cuidado porque às vezes a pessoa aciona essa trava aqui na porta social e sai pela porta de serviço quando ela chega em casa o elevador do da o elevador da porta de serviço está quebrado a tem que subir pela social quando ela sobe na social dá de cara com essa trava que acionada então você vê que é independente você não consegue travar não consegue destravar né então tem que se tomar muito cuidado residências e a pau apartamentos lugares que têm pé de grande porte crianças né então é muito arriscado a gente sempre com o instalador orienta o cliente é das dos privilégios e dos riscos que essa trava aqui proporciona tá bom pessoal mas é isso agora vamos falar sobre a programação feito isso explicaram todas as questões ao cliente que a gente faz aqui a gente ensina o cliente como que faz o acesso pelo menu de programação da fechadura tá hoje a gente não vai fazer é grandes grandes é alterações no menu não vamos incluir aplicativo porque é o objetivo desse vídeo mais uma configuração rápida tá então vamos lá a sua mão no leitor aqui ela vai acender tá você vai entrar com asterisco jogo da velha ele tá falando entre com administrador de fábrica tá a gente como a gente não tem administrador ainda a gente vai digitar um administrador de qualquer aqui tá 1 2 3 4 5 6 e vai apertar jogo da velha tá nesse momento que a gente consegue dar um zoom aqui no vídeo ele abriu aqui opção usuários 2 net settings sistemas 4 3 e 4 open aqui no molde coloquei aqui ó ele tá falando entre com o administrador de série a gente já tem o administrador a gente ainda não tem neste momento você pode colocar sua biometria e fazer o cadastro administrador pode ser biometria pode ser uma senha numérica ou pode ser também o tag tá ok falando agora pela parte traseira da fechadura a gente consegue acionar a câmera dela tanto por esse botão aqui é um símbolo de uma campainha apertando o símbolo da campainha ela vai acionar aqui a câmera tá imediatamente aciona a câmera e você consegue ver pelo pra quem está do lado de fora tá bom outra maneira de ligar a câmera aqui ó por esse botão traseiro aqui apertou esse botão você aciona a câmera do mesmo jeito pessoal apenas para fechar aqui com relação às instruções da fechadura quando você fizer a instalação a primeira conexão é sempre essa tá passou a mão no leitor verificou se ela está com o fechamento correto de ambos os lados tudo certinho tudo ok fechadura íntegra você vai vir aqui ó passa a mão no leitor asterisco hashtag nesse momento você coloca a sua senha numérica ou a sua biometria ou sua tag e você já vai ser cadastrado como administrador todas as fechaduras da linha s a partir do momento que você colocou a biometria ele já vai te abrir quatro funções a primeira cadastro administrador a segunda usuário a terceira sistemas a quarta reset tá essa fechadura tem algumas funções a mais porque ela tem aplicativo você consegue alterar data e hora os usuários são numerados então é um produto diferenciado tá é só isso agradeço demais pela sua presença pela sua paciência pelo tempo que você dedicou assistindo esse vídeo e também caso você tenha gostado desse produto tenha algum interesse ou queira falar conosco acesse as nossas redes sociais através dos links abaixo em nosso site e nosso instagram muito obrigado e até mais até mais galera valeu